Olá meninas, olá meninos, olá internet, tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Tudo joinha? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre saúde mental e religião. Uma das coisas que eu mais ouvi quando eu contava pra alguém que eu tenho depressão, não tinha, era a seguinte frase, depressão é falta de Deus. Agora se eu me explica uma coisinha assim, se eu tenho tanta falta de Deus, por que eu tenho isso na minha casa? Cada um tem uma relação diferente com Deus, né? Cada pessoa, vocês vão me ouvir falar muito isso porque eu baso na tecla que cada pessoa é diferente da outra, o que é verdade e cada pessoa merece respeito independente da sua crença, da sua religião ou da sua falta de crença ou da sua falta de religião. Como você pode julgar uma pessoa falando que ela tá mal, ela tá conversando pra você, ela tá dizendo, cara, tô mal, não tô bem, eu tenho um distúrbio psicológico, eu tenho uma doença psicológica, é você e fala pra pessoa, é falta de Deus. Claro, gente, não tô aqui, porque óbvio que várias pessoas podem me entender errado, eu não tô aqui pra dizer que Deus não é a solução e que Deus não vai te ajudar, vá. Vai te ajudar sim se você crer nisso, se você não crer, bom pra você. Você tem que entender que isso é uma doença, depressão é uma doença psicológica, é um distúrbio psicológico. A pessoa não tá triste porque ela quer, ela não tá fazendo graça, ela não tá fazendo frescura e por mais que a pessoa acredite em Deus, por mais que ela tenha a sua própria religião ou ela acredite em outras entidades, Deus não vai simplesmente fazer assim, ó, pronto, curada da depressão, você está maravilhosamente bem, ótima, maravilhosa, tá tudo bem, tá tudo incrível, seja feliz, porque não é assim que a vida acontece, não é mesmo? Eu sei, eu e Deus, quantas vezes eu aqui conversando com ele, eu e ele, ele, eu, eu falei, eu não queria estar assim, eu falei, por favor, me tira dessa, mas eu também falei, por favor, não me deixe pensar e tirar, minha vida, que já pensei várias vezes, ou seja, não significa que você não tá apegada, significa que você tem uma doença. Ninguém vira pra mim quando eu tô com a rinite atacada e fala que eu tô com a rinite atacada porque é falta de Deus. Agora, por que eu tô com depressão é falta de Deus? É um estado, é uma doença, tanto quanto, e as pessoas precisam tratar isso como ela é, uma doença. Você tentando provar que a pessoa tá mal porque ela, porque falta alguma coisa nela, seja uma crença, seja, mesmo pessoa tendo religião ou não, mesmo pessoa acreditando em Deus ou não, você só tá, você só tá colocando ela mais pra baixo ainda, dizendo que falta algo nela ou que ela não é boa o suficiente, digamos assim. E você precisa parar com isso. Nós não enxergamos as coisas como elas realmente são, entendeu? Eu não sei os costumes de uma determinada doutrina, de uma determinada religião, Então, eu posso enxergar isso como algo que faz mal pra pessoa, sendo que isso não faz. Um psiquiatra me perguntou a minha religião e eu achei isso bem diferente, porque nenhum outro tinha me perguntado. E ele disse que, às vezes, o que eu posso enxergar em você, como algum distúrbio, é algo que você segue e não tá te fazendo mal como eu acho que estaria fazendo. Então, você deve, basicamente é esse o índio desse vídeo, com religião ou não, tá acreditando em Deus ou não, você falar pra pessoa que é falta de Deus ou de alguma coisa, a depressão que ela tem, os sintomas que ela tá apresentando, principalmente se a pessoa procurou você pra desabafar, você tá errado. Porque você não está ajudando, como eu disse anteriormente no vídeo. É claro que não existe nenhum problema em você procurar a religião como fonte para te ajudar na melhora dessa sua depressão. Mas você não pode apontar o que é ou não errado na vida ali, principalmente se ela te procurou pra desabafar. Bom, essa é a minha opinião. Se você acha que a religião pode te ajudar, como me ajudou em alguns momentos da minha vida, vá em frente. Se você não acha que pode te ajudar, não procure. Mas é isso, não aponte o dedo pro outro dizendo que o que você acha, que o que você acredita é a verdade pra aquela pessoa. A depressão é sim uma doença séria e é muito comum e infelizante. Caso você queira conversar com alguém, pra ter certeza que você não vai ouvir esse tipo de julgamento que eu comentei hoje no vídeo, você pode clicar para o Centro de Valorização da Vida, diz que 141 pessoas qualificadas vão estar prontas pra te atender. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Até o próximo vídeo, dois beijos.